Então, meninas, vamos começar. Vou usar a Beige 402 da Mary Kay. Ela é a base média. Deu um jeitinho na sobrancelha. E agora eu vou passar o corretivo da Mary Kay. Eu não vou fazer assim porque já vi que a minha câmera não tá focando. Não sei mexer nela direito. Eu vou passar o corretivo da Mary Kay. Pegue um pó Assim, bronze, marrom Esse aqui é o número 10 Da Cadê o meu outro negócio? Da Pierre Pardom É isso aí, Pierre Pardom Ele É o número 10 Então ele, ó Olha a cor dele pra minha pele É esse blush aqui Que eu vou usar E aí Essa palhetinha aqui da Ianza Da Fenza Ianza É produto de cabelo Da Fenza E vou, se eu achar Vou aplicar em cima da sobrancelha Só pra dar uma iluminadinha E só um pouquinho, tá? Eu acho que eu até passei muito aqui Agora vamos usar uma sombra Não sei nem que cor Vou pegar aqui Vamos pegar uma Fazinha Isso aqui, ó Ó Aí eu pego um pincel E vou usar O mesmo pó Que eu fiz o contorno Eu vou fazer O esfumado Que é uma pele pro dia Você não chegou Quebrou meu espelho Pessoa toda Estabanada Pense numa pessoa Que chega destruindo as coisas Eu Só Jesus Só Jesus Na causa da pessoa Voltando Vamos fumar com O pó que fizemos o contorno Agora eu Sim, filho, mamãe Gostoso, mamãe Olha, meninas Quem está aqui Mó filho Mó gostoso Mó delícia Mó delícia Mó que fizemos o contorno 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 A minha lápis de olho na linha d'água Eu queria aquela remelinha aqui no conto do olho E fica uma coisa feia Então vamos fazer uma coisa bonitinha Pelo amor de Deus Reforça aqui A porta Pra você não ouvir nada Então Continuando aqui A pessoa não consegue gravar 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 Senhor amado Ai me força O batom que a pessoa foi lá e pegou Tem aquele organizador de acrílico Com 24 batons E a pessoa ficou indecisa em escolher Ele escolheu Vermelho Vermelho paixão da Avon Aquele espelhinho aqui em cima Então vamos lá Vai combinar Um truque Um truque Pra não ficar com os dentes sujos de batom Ó Você vai brisar até no meio do seu dedo Olha isso Gente, não é leve mal Mas tem que fazer Ó Olha aqui Se brisar Usou também Já saiu um pouquinho Vem de cá Pronto Não vai borrar Pior que você tá falando com a pessoa Tá lá na foto Ficando certo Sujo de batom Ó A maquiagem foi essa meninas A boca Que o meu noivo escolheu batom Surpresa pra mim E Eu toda Deixa eu vir aqui pra trás Né Então meninas Foi isso E até a próxima E aí E aí E aí E aí